Então, Madalena, eu fico assistindo as coisas, os clipes, e eu fico pensando, como essas coisas chegaram a esse point? Lexna e Gloria Groove ensinando como acertar-se em ritmo árabe. Music and style, tudo perfeito, tirando o fato... De que a Gloria Groove se inspirou em outra coisa além do ritmo árabe, né? O que é isso? O que é que tá acontecendo? Mas o que é isso? Gente! O que é isso? É Gloria Groove! Não é preconceito, é dúvida. Eu já percebi que ela gosta de vermelho, mas custava ela... Custava ela amarrar uma coisa de senda na cintura, pelo menos pra fingir que ela adora... Ai, Madalena, assim me gusta. Quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar. Já fui criticada por me music, né? Que parecia a música Terezinha de Jesus. O terceiro foi aquele que Tereza deu a mão. So you're a crown, you're a queen, you're divine. Então de ouvida no sear, vídeo no sear mesmo. Quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar. Lava uma mão, lava outra mão, lava uma mão. Eu não entendo, Madalena. Ela se fantasia de mulher, mas fica agindo como os machos no clipe, né? Eu quero sentar, quer jogar bunda. Não é preconceito, é dúvida. Apesar de que também ela tá ali fumando uma maconha dela em paz, né? Se ralando na outra, sei lá. Eu fico em dúvida se é drag queen, se é itch a coisa, se é um rapper americano negro, que ostenta e fumar maconha muito louco, sei lá. Não é esse prejuízo, mas Duda. A hora tá quase chegando. Agora ela tá fantasiada de um tapete preto peça de couro de jacaré negro do Rio Nilo e do Tigrão Fratos. Eu acho que é isso, né? Porque pesquisa é tudo. Ela quer sentar, quer jogar bunda. Ela contratou o cara pro clipe e chamou ele. Querido, tu vai ficar só tocando flauta enquanto não tremo as carne. Parece uma película de filme pornô. Eu adoro. Não vou mentir, né? Então, Madalena, a música brasileira tem se tornado um ônibus lotado. Onde todo mundo que tá dentro dele só tem objetivo, só quer. E solver, Madalena. Ainda bem, porque a próxima cena eu tenho certeza que ia ser em cima de uma cama. This is it, Madalena. This is it, Madalena. Enfim, aquela coisa. Cada dia que passa eu fico mais erótico, mais estranho. E mais a gente gosta, né? Beijo, gente. Tô cansada de ficar deitada. Quero citar. Tchau. 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 Tchau.